Fala pessoal, bem-vindo ao canal Anigma do Oriente e o nosso tema de hoje é O que essa pessoa pensa de você, gente? Qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Mentaliza aí e vamos descobrir qual o pensamento essa pessoa tem em relação a você? O que ela pensa sobre você? Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia Canal Anigma do Oriente Bom, e também quero lembrar vocês, ó Pra seguir a nossa página lá do Instagram, Anigma do Oriente É uma página onde tem consultas, tem live de segunda a sexta-feira, tá gente? De segunda a sexta-feira, a melhor live do Instagram é lá, ó Enigma do Oriente Faça parte da nossa live É uma live que com certeza ajuda bastante pessoas E vale muito a pena, tá gente? Vale muito a pena você fazer parte E aqui eu peço também a vocês aqui do YouTube Pra seguir o nosso canal secundário Que é Segredos do Oriente, tá? A família Oriente está aí, gente, então não perca tempo Quero agradecer a todo mundo que se inscreve no canal Marca os sininhos, compartilha os vídeos Deixa o seu feedback lá Que nós temos uma brincadeira Onde eu peço pra pessoa dizer o estado, o país e o bairro que ela mora Entendeu? Vale muito a pena você participar do nosso canal E com isso você consegue ter a sua resposta, ter o seu objetivo Vale muito a pena, gente Vale muito a pena mesmo você participar do canal que mais cresce Canal Enigma do Oriente Bom, vamos lá Três montinhos feitos Aonde você tem três opções Opção 3 a pedrinha branca Opção 2 a pedrinha azul Opção 1 a pedrinha marrom Faça a sua escolha Mentaliza a sua realidade Vamos dar início pro vídeo não ficar cumprido Pra quem escolheu a pedrinha branca Opção 3 Vou afastar pra cá Pedrinha 2 Opção... não Montinho 2 Pedrinha azul Opção 2 E a pedrinha marrom Opção 1 Vamos ver o que se passa na cabeça dessa pessoa que você gosta Qual o pensamento dela em relação a você O que se passa na mente dessa pessoa Mentaliza aí Vamos descobrir juntos, gente Vamos descobrir juntos o que se passa na mente dessa pessoa Vamos lá Todo mundo curioso Eu também tô curioso Quero saber também, né Gratidão aí, ó Aos inscritos do canal Que graças a Deus só cresce Minha gratidão total a vocês aí, tá bom? Bom, gente Aqui na opção número 1 Como essa pessoa... O que essa pessoa pensa em relação a você? Tá? Qual é o pensamento dela em relação a você? O que se passa na mente dessa pessoa? Bom, essa pessoa aqui do Montinho 1 O que se passa na mente dela é o seguinte Ela... O pensamento dela é de se reconciliar com você Ou iniciar... Tá? Ou iniciar de novo uma relação com você Por quê? Essa pessoa tem amor por você Pode não parecer Mas essa pessoa tem amor Essa pessoa é uma pessoa que ela quer te surpreender Ela entende que ela precisa curar o coração dela Sim Ela quer ter uma prosperidade amorosa com você Essa pessoa pensa demais em você Você, na verdade Você, pra essa pessoa, é uma pessoa muito importante na vida dela Na área amorosa, tá? Então, o pensamento dessa pessoa Ela anda pensando justamente nisso Em uma forma de consertar as coisas Eu vejo que essa pessoa Ela planeja até uma luta sem honra, tá? Ela pretende se render a você Por quê? Ela vem planejando uma forma De compensar as coisas Ela tá com a ideia muito clara Ela tá buscando um equilíbrio dessa situação aí Parece que por muito tempo ela ficou muito parada Não tomou nenhuma iniciativa E você se afastou dessa pessoa Por isso que você fugia de envolvimento Essa pessoa é uma pessoa que ela te quer muito E eu vejo que agora ela vai parar de fugir Eu vejo que ela vai vir focada, tá? Pra poder te ofertar alguma coisa Essa pessoa, por muito tempo Ela se sentiu, assim, encurralada Essa pessoa não tinha muito o que fazer, tá? Essa pessoa se sentiu pressionada Ficou parada um bom tempo Ela não tinha a clareza que ela precisava Pra tomar uma certa decisão, né? Ela ficava indecisa Ficava em cima do muro Não sabia o que fazer Por quê? Ela tinha muitas opções Mas hoje ela acordou, gente Apesar de ter muitas opções Ela entende que só você Só você é a pessoa que ela tem sentimento A pessoa que pode iniciar um relacionamento sério Uma pessoa que ela pode confiar Uma pessoa honesta Que você é uma pessoa honesta Então o pensamento dela em relação a isso É que você é uma pessoa pra ter um triunfo Pra ter uma vida Por quê? Você é uma pessoa verdadeira A palavra é essa Você é uma pessoa que ela pode confiar Você é uma pessoa atenciosa Uma pessoa dedicada Uma pessoa amorosa Você é uma pessoa que, pra ela Representa o amor, tá? Por isso que essa pessoa vai superar Qualquer tipo de desgaste, de barreira Pra poder vir até você Ela já pensa em acabar com esse isolamento Parece que vocês não estão se falando, tá? Essa pessoa pensa assim O pensamento que se passa na cabeça dela É resolver essa questão E se entregar a você Porque ela descobriu Que ela realmente tem sentimento por você E eu vejo ela se movimentando, tá? Esse desgaste, essa dificuldade Essa pessoa vai resolver isso aí, gente Ela tá saindo da paradez dela Ela tá saindo do momento de dúvida dela Pra tomar uma decisão sobre vocês aí Então, o que se passa na mente dela É vontade de resolver a questão entre vocês aí, tá bom? Claro, gente É uma tiragem pra mais de 50 mil pessoas Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho, tá? Muita gente do canal já fez e gostou bastante Opção 2 A Pedrinha Azul Escura O que se passa na mente dessa pessoa Em relação a você? Qual o pensamento dela em relação a você? Vamos ver junto Vamos descobrir aqui Vem fazer parte da nossa família Enigma do Oriente Vamos ver aqui Atenção Todo mundo naquela expectativa Vamos ver Vamos descobrir Bom, vamos lá, gente Olha só Aqui na opção 2 O que se passa na mente dessa pessoa? Como essa pessoa pensa em você? Essa pessoa, ela pensa em se comunicar com você Eu vejo que essa pessoa tem muito sentimento por você Ela quer te dar uma notícia importante Ela quer ofertar o amor dela pra você Então, no pensamento dela O que se passa na mente dela é isso É vontade de uma reaproximação Ou de um início, tá? Ela quer ofertar uma estabilidade pra você amorosa Essa pessoa, uma pessoa que tá com o coração curado Essa pessoa tem muito amor por você Tem um coração bom Já tá com alto controle da vida emocional dela, tá? E essa pessoa é capaz de resolver qualquer problema pra estar ao seu lado Isso que se passa na mente dessa pessoa Ela entende que o momento é muito favorável Ela tá de bem com ela mesma E ela sabe que tá no caminho certo Quando pensa em você E quer agir em algum assunto relacionado a vocês dois Por quê? Essa pessoa quer celebrar com você Ela quer celebrar Ela quer vivenciar esse amor com você Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer uma estabilidade nessa relação aí de vocês E ela vem fazendo planos Eu vejo que ela não falou nada com você Mas ela vem fazendo planos Ela quer momentos felizes com você Pode esperar que essa pessoa vai te surpreender de alguma forma aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela vai disputar você Seja com quem for Porque essa pessoa Ela pensa em você demais Tem desejo, tem paixão Ela é uma pessoa muito justa Ela é uma pessoa que ela está muito no racional Ela tá agindo com sabedoria Com equilíbrio Provavelmente aqui pode ser uma relação kármica de vocês Essa pessoa tá com mais responsabilidade Tá mais decisiva Tá com mais ética Tá com mais lógica Essa pessoa Ela descobriu que você tem importância na vida dela E essa pessoa não vai abrir mão de você A linha de pensamento que se passa na mente dessa pessoa É esse É isso, na verdade Essa pessoa descobriu o amor Descobriu a sua importância Essa pessoa tem ciúmes de você Te vigia Essa pessoa quer saber notícias de você Ela quer o início com você Eu vejo essa pessoa aqui querendo iniciar alguma coisa com você Com muita clareza Com muita responsabilidade Com muita certeza E ela vai te mandar mensagem, notícia Ela vai se comunicar com você Ela vai até o seu encontro Tá muito forte o desejo dessa pessoa aqui De reiniciar uma história Ou iniciar uma história com você Então, isso que passa na mente dela Entendeu? Só que é uma pessoa lenta Não é uma pessoa muito rápida, tá? Isso que ocorre Bom, claro que você não combinou com a sua realidade Consulta particular é a sua solução O telefone é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho, tá gente? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Vem fazer parte da nossa família Enigma do Oriente Opção 3, a Pedrinha Branca Para quem escolheu a opção 3, a Pedrinha Branca Vamos ver aqui O que anda na mente dessa pessoa Como essa pessoa anda pensando em você O que se passa na mente dessa pessoa Desse ser amado aí Vamos ver juntos Vamos descobrir aqui juntinhos, juntinhos Vamos ver Atenção Atenção, atenção, atenção Vamos lá Aqui no Montinho 3 Como essa pessoa anda pensando em você O que anda na mente dela Qual o pensamento dela Bom, aqui essa pessoa anda pensando em você Da seguinte maneira Ela entende que uma grande transformação Tem que ser feita na vida de vocês Pra que essa transformação? Pra florescer, pra começar um trabalho Pra iniciar uma vida juntos Aqui eu vejo sucesso, eu vejo uma estabilidade Essa pessoa, na mente dela, ela tá planejando Tudo isso que eu tô te falando Ela tá planejando um equilíbrio Uma estrutura pra ter uma vida a dois, tá? Eu vejo aqui uma abundância de sentimentos Eu vejo novos inícios aqui Eu vejo aqui que essa pessoa É uma pessoa que ela já está trabalhando duro Por quê? Ela quer te dar o melhor Ela entende, essa pessoa aqui Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Essa pessoa, ela entende Que você é uma pessoa pra ter um relacionamento sério Você é uma pessoa pra casar, pra noivar Seja lá o que for o tipo de união Pra morar junto Essa pessoa quer te levar a sério Ela tá com muita força pra fazer isso Eu vejo que essa pessoa aqui Ela não vai medir esforços, tá? Essa pessoa, ela se cobra muito pra te dar o melhor Por isso que num momento Vocês podem até estar um pouquinho longe um do outro Mas essa pessoa é uma pessoa chata Ela quer te dar o melhor É uma pessoa que ela vai se esforçar Ela vai sempre querer te ofertar coisas boas Ela tem muito tesão por você, tá? Eu posso te garantir que essa pessoa é louca de desejos por você Essa pessoa tem sentimentos Essa pessoa vai agir, tá? Ela quer um relacionamento sério com você Aqui essa pessoa não está de brincadeira Essa pessoa ainda vai te mandar mensagem Ainda vai falar isso pra você Essa pessoa é uma pessoa paciente, tá? Agir no racional Tem grande amor por você Não demonstra É uma pessoa meio fria pra demonstrar Porque ela já foi muito enganada Mas ela vai te oferecer uma estrutura de estabilidade aí, gente Aqui pode esperar que essa pessoa é muito honesta Uma pessoa com muito sábia Ela está com saudade de você A espiritualidade está dizendo que ela está com saudade Entendeu? Ela quer matar essa saudade E ela vai superar qualquer obstáculo pra poder vir ao seu encontro, tá? Essa pessoa quer harmonizar a situação entre vocês Por enquanto está no pensamento dela Mas ela vai agir, não demora não Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Gratidão aí pra todos que gostarem desse vídeo Quiserem dar uma força, compartilhar, marcar os seus amigos E se não combinou com você, gente Faça uma tiragem particular O WhatsApp é o 2199-703-7548